Fala aí galera, hoje são dia 2 de janeiro de 2017, estou mostrando a parreira de uva que foi podado dia 1º de agosto de 2016 agora estamos no final da safra, só tem uns cachinhos que ficou por causa que estava mais atrasado que já dá para colher também, são cachos pequenos também, só para chupar mesmo, nem para vender como quem vem acompanhando os outros vídeos viu o último vídeo que eu tinha feito foi dia 15 de dezembro de 2016 aqui completou 5 meses depois da poda, ou seja, por 120 dias ela já estava na produção total agora ela vai descansar então vocês podem ver, praticamente saiu tudo tem uns que ficou para trás mesmo pode ver que aqui os galhos que foram podados, está maduro aqui ó aqui ó e onde foi feita a poda pode ver pelo tanto de uva que tinha quem acompanhou os outros vídeos desde o mês de julho que eu vim gravando e aí 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 o e aí e aí e aí para acompanhar os outros vídeos, esses galhos estavam todos com uva aqui eu tenho um cachinho verdido ainda vocês podem ver a barreira toda, foi colhida tem uns para trás, mas aqui estava mais verde, como eu já falei só também, aí você pode ver que ele começou a ficar marrom e está madurando as folhas também já estão bem maduras a transformação em junho depois elas vão cair tudo pode ver o topo aqui onde tinha um cacho pode ver que uma gema já está esse galho aqui vocês podem ver bem, a metade está madura e o gramático em cima está verde é isso aí, valeu galera para quem não vai ver esse vídeo pela primeira vez e não viu os outros assistam os outros, vocês vão ver todos os passos até chegar a esse ponto aqui, valeu